Quero contar pra vocês Que saudade eu tenho da minha ferrinha Nós dançávamos toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho da minha ferrinha Nós dançávamos toda noite com a minha violinha Meu compadre de coral gosta muito de rachira Carra com Dona Maria quer dançar a noite inteira Seu pisante Chico Bento, seu diop e seu mané Só gostava de dançar com a Dona Isabel Que bebê que dança na porta do pé Que saudade eu tenho da minha ferrinha Nós dançávamos toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho da minha ferrinha Nós dançávamos toda noite com a minha violinha Vinícius se sacou de tremenda confusão Deu uma briga na cozinha, deu um tiro no salão A mulher perdeu a saia, os homens perdiam canção Trinta foi para o hospital, de quarenta no caixão O baile continuou, cada vez ficou mais bom Que saudade eu tenho da minha ferrinha Nós dançávamos toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho da minha ferrinha Nós dançávamos toda noite com a minha violinha Essa vida de cidade é diferente do sertão Aqui na rua, no prazo, já é na escuridão Quando alguém fica doente, conta logo a injeção Mas depois de lá na roça, você fica vacurado Com a noja de gelbão Que saudade eu tenho da minha ferrinha Nós dançávamos toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho da minha ferrinha Nós dançávamos toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho da minha ferrinha Nós dançávamos toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho da minha ferrinha Mas eu chamo toda noite com a minha violinha Que saudade, eu sei que a minha filha